Fala galerinha do YouTube Resetinar, vamos estar jogando Minecraft mais uma vez. Hoje galera, eu vou ensinar uma semente. Aqui vamos encaixar para criar mundo. Deração aleatória. E é isso. Aqui é uma semente galera. Vou ensinar esse código. Você vai apoiar 6, 1, 6. Já é ela galera. Galera, o que é isso? 6, 1, 6. Nem sei se eu não encontrei galera. Não está tirando aqui. É, só para 6, 1, 6. Só isso. Infinito né. Galera, esse... Essa semente mano. É tipo você... Você vai achar um monte de caverna. Um monte de mina abandonada. Trilhos pelo chão. Muito louco. Não esqueça de deixar seu link e aquele tapão. E aí galera, você vai parar nesse lugar aqui ó. É. Olha bem o gráfico galera. Então não vou sobreviver. Só trilhos pelo chão. Aqui galera ó. Uma caverna. Vamos tapando aqui no criativo. Essa aí, essa aí eu vou... Essa aí, essa aí eu vou... Galera, é um pano criativo. Quase que eu vou precisar catar a tocha. Vamos lá aí. Olha o que. E aí galera. E aí galera. Olha ó. Pode ver galera. Esse lugar ó. É tipo no modo... É tipo no modo antigo galera. Olha ó. Tem trilhos. Olha só isso daqui. Olha cada bloco louco. E aí galera. Então. E tem aqui ó. Muitas. Aparece muitas. Mas em muitas minas. Aí ó. Trilhos. Tá vendo? Vamos pegar uma tocha. Tá vendo? Tocha, tocha. Aqui. Vamos tá pegando tocha aqui. Então galera ó. Trilho. Todo lugar. Ó. Iron. Parece muito iron. Aqui ó. É muita. É muita coisa louca. É muita coisa louca. É muita coisa louca. Olha só. Olha só isso. Ó. E aí galera. Olha só coisa louca. Aqui ó. Aparecem coisas galera Que vocês nunca viram Aparecem coisas Que vocês nunca viram Galera do céu É louco essa semente Aparecem essas coisinhas Ai galera E essa semente Galera Essa semente Se você está no modo sobrevivência Não jogue Pelo amor de Deus Galera faz essas coisinhas Não jogue galera Porque no modo sobrevivência Aparece a Herobrine Eu quero fazer uma série Herobrine Aí galera Aparece Herobrine Mas tem um melhor Herobrine Aí galera Você está jogando no modo sobrevivência Vai aparecer muito Herobrine Então eu falo Para vocês Não joguem no modo sobrevivência Não joguem no modo sobrevivência Eu falei já umas mil vezes Para vocês ouvirem Calcio que eu ia falar Para você Volta sobrevivência Galera Aparece cada coisa É galera Foi isso Então Então tá galera Foi isso E não esquece De se inscrever E deixar aquele like Pode ser Tchau